A turminha mais animada dos quadrinhos virou Macro Goggles e está esperando por você na Unisul. É diversão garantida! Leve a turma toda pra casa. A cada 20 reais em compras, mais 2,99, você leva um Macro Goggles Turma da Mônica. São 16 modelos surpresa incríveis. Unisul 10 anos. Compromisso com a sua satisfação. Compromisso.